Alá, fala, Senhor, nessa hora Canta-se ouro, te quero ouvir Eu quero cantar ao amor É mais sábio, rapaz, amém Oh, bendito amor, que é tão bom Eu quero falar do bem celestial Eu quero cantar ao amor 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 Ouço tuas palavras de amor Eu quero cantar ao 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 amor Aleluia Porque estás olhando o vento para o céu Eu quero cantar ao amor Eu quero cantar ao amor Eu quero cantar ao amor A promessa de Deus A promessa de Deus A promessa de Deus Para Jesus O Redentor A promessa de Deus 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 O Redentor A promessa de Deus 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 Os senhores e as senhoras te darem, vocês dançam, toda honra e louvor de coração. Pois me desce a ser, eu te dou, eu te dou, eu te dou, aprendendo humildemente a sua voz. Teus tesouros, ela é lá, aos humildes que chamam, depois graça, vou adotar-se, filhos, eu vou, amém. Oh, 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 oh.